Eu acho que a parte de vendas não tem que ser da forma que a empresa quer, mas sim da forma que o cliente quer ser atendido. E eu acho que essa evolução de 2020 vai ajudar demais a gente se aproximar desse modelo. Seja bem-vindo, Rafa. Tudo bem? Maravilha, Cia. Então quer dizer que hoje a gente vai bater um papo bacana aí? Isso, um papo bacana sobre o que a gente sabe fazer de melhor, né? Que é vendas, vender, trabalhar com resultado. Show de bola, vamos embora. Beleza. Muito obrigada por ter topado aí, Rafa, mais uma vez bater um papo aí com a gente, viu? Tamo junto aí. Fechado. Rafa, a gente entrando aí então na questão do nosso tema, né? Falar um pouquinho sobre vendas e como a gente consegue, complementando os canais de vendas, a gente conseguir um resultado melhor aí para o nosso planejamento, né? Colocar as nossas metas aí em dia. Fala um pouquinho de como que você enxerga o cenário do ano passado. A gente sabe que fica um pouco clichê essa pergunta, mas é bacana a gente ter diferentes visões, né? E diferentes leituras sobre o cenário, né? Que foi tanto para nós, para a nossa empresa, para o nosso grupo, como também para o mercado. Então é bacana a gente ter essa leitura, essa visão aí de diferentes ângulos. Conta para a gente como que é a sua leitura, como que você enxerga que foi o ano passado. Bom, assim, não tem dúvida que 2020 foi um ano completamente atípico, né? E eu acho que a adaptação ao momento que a gente estava vivendo e continua, de certa forma, vivendo nesse começo de 2021 foi fundamental para conseguir fazer algumas viradas em busca de resultado. As empresas, enfim, nosso grupo, etc. Mas é interessante que 2020 foi um marco aí que eu falo, porque até 2019 a gente tinha uma preocupação de fazer venda, mas sem olhar muito bem aonde o cliente gostaria de ser atendido. Então a gente estava muito na zona de conforto, né? Você via empresas que sempre faziam o mesmo processo de venda pelo mesmo canal, sem precisar pensar ou se reinventar ou buscar outras formas de trazer esse cliente. Então, se você tem um canal forte, por que eu vou precisar mexer nesse canal se está dando certo até agora? E é interessante porque se eu tenho esse mindset, né? De tocar a minha operação pensando onde é mais confortável e onde é a minha fortaleza como empresa, eu não estou colocando esse cliente no centro do nosso processo, né? E por mais que a gente já vinha escutando literatura, blogs, etc. relacionados à venda, podcast, batendo muito nessa questão, desde algum tempo atrás que a importância de você conhecer o seu cliente e saber aonde atender ele de forma melhor, acabou meio que virando uma balela até 2019, né? Então até 2019 não importa. Se eu tenho meu canal de vendas forte aqui e a coisa está acontecendo, eu estou fazendo resultado, estou nas ondas de conforto, segue o jogo, né? E quando veio 2020 e deu essa sacudida, eu acho que todos os paradigmas da área de vendas tradicional precisou ser revista e foi por água abaixo, né? Então, a partir do momento que você tem uma limitação e que, no fundo, no fundo, a gente está falando de limitação de canal de venda físico, que é o que impulsionava grande parte das vendas. Claro, sem entrar no mérito de eletrônicos e vendas digitais, que a gente conhece pelos portais, mas olhando o meio de venda raiz, né? Que são as vendas tradicionais, precisaram se reinventar, né? E aí, assim, não tem jeito. Ou você se adapta ou você quebra. E o mais interessante é o timing, né? O tempo que você leva para a adaptação. Porque se também demorar muito tempo, você também quebra. Então, é interessante você ver esse movimento no mercado de 2020, onde grande parte, óbvio, teve empresas que não teve jeito, quebraram. Mas, quando você olha, as empresas que conseguiram ter sucesso em 2020 foram aquelas que se reinventaram. E quando eu falo que é reinventar, é buscar outras frentes de venda, outros canais de venda. Então, se tradicionalmente você tinha um canal de vendas físico, né? Necessariamente você precisava montar uma frente de venda remota. E aí, remota, entenda-se não só o online, né? A gente está falando também de venda por venda interna, né? Atendimento humano, ligação direto para o cliente. Bom, e aí, quando a gente analisa um pouco nesse sentido, né? Ou você se adapta ou você quebra, as empresas que conseguiram se reinventar buscaram canais alternativos de venda. E, quando eu falo canal alternativo, eu estou falando não só do digital, né? Da venda através de site. Então, assim, quando a gente fala sobre essa questão, a gente precisa entender um pouco como é que foi que essas empresas que conseguiram obter sucesso conseguiram se reinventar. E quando a gente fala se reinventar, é não só olhar para o canal tradicional que você já tinha, né? E pensar, na verdade, quais são as alternativas novas que eu tenho. E aí não é só o digital, mas também as vendas internas, através de contato telefônico. Então, muitas empresas conseguiam, nesse sentido, buscar alternativas de canal de venda, fugindo do meio físico, que estava extremamente restrito. E aí, quando a gente começa a enxergar esse movimento, onde a empresa teve que, de uma certa forma, se obrigar a olhar outros canais de venda, a gente começa a se aproximar muito da questão de omni-channel, uma questão de entender, atender o cliente da forma que ele gosta de ser atendido. E eu acho que esse que é o grande lance, é o ponto principal do que a gente entende, né? Eu acho que a parte de vendas, ele não tem que ser da forma que a empresa quer, mas sim da forma que o cliente quer ser atendido. E eu acho que essa evolução de 2020 vai ajudar demais a gente se aproximar desse modelo. Então, não interessa se você tem um canal físico, fixo, ponto fixo, etc. O que interessa é entender aonde o seu cliente quer ser atendido, aonde que ele quer comprar o seu produto. E eu acho que esse movimento começou a aflorar, de certa forma, impulsionada por conta da pandemia, em 2020. Então, a tendência, cada vez mais, na minha visão, ampliar os canais de venda, ele vai ser fundamental. Nem que você, nesse primeiro momento, não entenda muito bem quem que é o seu cliente, onde que ele quer receber esse atendimento, mas, naturalmente, por você abrir esses canais diferenciados e começar a operar a sua análise analítica e entendendo um pouco o comportamento de por onde os clientes estão entrando, naturalmente, você começa a entender como é que vai funcionar a nova regra do jogo. Então, se posicionar bem nos canais que você começou a analisar, entender como é que é o comportamento do seu cliente. Então, na minha visão, é um pouco disso. Eu acho que a gente está evoluindo e sendo meio que empurrado para essa visão do cliente no centro. A gente conseguir entender muito de onde esse cliente gosta de ser atendido. Exato. E acho que também você falou essa questão da adaptabilidade, né, Rafa? A gente teve, lógico, como empresa, que se adaptar e se reinventar, né? Mas também como profissionais de venda, não só empresa. Então, os próprios vendedores, as pessoas que trabalham com essa questão de venda tiveram que desenvolver novas competências, novas habilidades, né? Tinha aquele que não conseguia falar no telefone, teve que aprender a falar no telefone, utilizar mais tecnologia, né? Então, enquanto nós também nos desenvolvemos como profissionais e os gestores tendo que equilibrar todos esses pratinhos, né? De desenvolver a equipe, né? Em trabalhar de uma nova maneira e utilizando uma nova abordagem. Como você falou dessa questão de colocar o cliente no centro e atender ele, né? Onde ele quer ser atendido, falar com ele onde ele está. Eu acredito que houve também uma humanização nessa questão, né? Maior, até pelo momento que a gente estava vivendo, nessa questão de não é só um relacionamento comercial. A gente teve que trabalhar essa competência de como que eu apresente solução para ele, né? Entender o momento de vida desse cliente, enfim. Então, não só nas empresas, mas houve essa revolução também nos profissionais de vendas, né? Comerciais, claro, em todos os departamentos, mas principalmente na questão de quem trabalha com vendas. também nesse desenvolvimento profissional, né? E buscando novas competências, novas habilidades. Com certeza, né? E aí eu vou puxar duas questões aí, né? Fazendo o link com o que eu tinha comentado anteriormente, esse passo para buscar o Omnichannel, né? Que no primeiro momento, a primeira etapa é ter a disponibilidade de diversos canais para vendas. O segundo passo é ter a disponibilidade de diversos canais para a entrega do serviço. Acho que no primeiro momento você tem aí a diversidade dos canais para vender. E num segundo momento é como é que eu consigo entregar da melhor maneira possível esse serviço para o meu cliente. E eu acho que uma coisa, é claro que a venda vem no primeiro momento. E eu acho que vai, em algum momento, mais para frente, vai ter esse movimento de os modelos tradicionais de negócio, ele vai também migrar para diversos canais de entrega desse serviço. Mas tudo bem, acho que assim, é uma evolução do processo. Acho que tem já empresas que já estão nessa evolução, que conseguem fazer um trabalho muito bem de Omnichannel, né? Ou seja, vende através de um canal e pode entregar o serviço em outro canal. Mas a minha visão é que o mercado, de fato, está começando a entender ou ser pressionado, né? Ou seja, ser obrigado a ir para essa direção. Então, acho que esse é um ponto. E sabendo disso, entra muito na questão do desenvolvimento das pessoas, né? Então, como, sabendo que isso vai acontecer, o que eu preciso fazer hoje para conseguir estar adaptado ao novo modelo? Para não sofrer quando ele chegar. E aí, falando um pouco, pegando o gancho da questão da adaptabilidade dos profissionais de vendas nesse sentido, eu acho que o mercado já vinha sinalizando em como seria feito, como seria o processo de vendas. Que não seria um canal único de vendas, que seriam diversos canais de vendas. E se tivesse pessoas se preparando para essa mudança, talvez esse sofrimento seria menor da adaptabilidade, né? A gente tem situações onde, do dia para a noite, a sua força de vendas externa, física, teve que se reinventar e fazer venda interna. Ou, infelizmente, ter que trocar essas pessoas porque não conseguiram se adaptar e contratar para fazer essa venda interna. Então, acho que assim, acho que esse é um ponto muito importante, né? Isso vale para qualquer cargo, qualquer função. A gente tem que estar muito conectado com o mercado. Onde o mercado está indo para a gente se desenvolver e não tomar esse susto quando tiver qualquer disrupção e a gente não está pronto. Então, isso vai acontecer de novo. Acho que, não sei se por pandemia ou por necessidade econômica, assim, é um ciclo. Sempre tem as crises. E se o profissional não estiver capacitado para essa grande mudança, né? De fato, ele vai ser impactado. E eu acho que o mais importante, né? Eu acho que se tem pessoas que ainda não realizou essa questão, onde os canais, eles são complementares e não concorrentes, vai ter grande problema para o futuro. Porque são coisas que a gente tem que enxergar que não existe uma coisa competindo com a outra, né? Ah, meu time interno com meu time externo. No fundo, quem manda, quem faz acontecer com relação à venda é o nosso cliente. Então, se ele não contratou no time externo, possivelmente ele não se sente confortável em fazer a venda por lá. Mas engraçado que ele conseguiu contratar pela equipe interna. Por que será? De repente, ele se sente muito mais confortável estar sentado no seu sofá conversando com o vendedor e concluindo a venda. Então, eu acho que essa clareza, onde os canais, eles não são concorrentes, cada vez mais os gestores de venda tem que ter na cabeça. Além de não serem concorrentes, eles são grandes geradores de oportunidade, né? Um para o outro, né, Rafa? Tanto o externo com uma capacidade gigante de gerar oportunidades para a equipe interna trabalhar, quanto a equipe interna também gerar muitas oportunidades para a equipe externa trabalhar. E aí, você ganha mais eficiência, né, na sua operação de vendas. Porque você tem dois canais que fazem vendas, né, mais canais, a gente está falando, assim, de dois, mas que, além de vendas, você ainda gera oportunidades, né? Então, você faz, acaba fazendo mais com menos, né, e ganha eficiência. Isso aí, com certeza, eu acho que o objetivo do multicanal é potencializar essas vendas e serem complementares. E eu acho que, assim, os gestores precisam se adaptar a isso. E o que eu falo adaptar é não só na questão operacional do dia a dia, de como vai funcionar, mas com relação às metas. Então, pode ter situações onde o vendedor interno vai abordar um cliente, onde o cliente ainda não quis muito, está meio sem saber se vai fechar ou não, está com dúvida, e que se você, o vendedor interno, falar, ah, não, não tem problema, se o senhor quiser que a gente vá até você e explique no detalhe, a gente vai na sua casa. O que o senhor acha? E aí você manda um vendedor externo para poder fazer a complementariedade, né, fechar esse negócio. O grande lance é como que a gente tem que fechar os negócios, assim, sem ter restrição de um canal ou outro. E cabe o gestor saber equilibrar isso. Cabe o gestor entender como é que vai funcionar essa meta. Acho que quanto mais engessado for, mais difícil vai ser da gente conseguir mesclar esses canais. E mesclar canal é o que vai acontecer. Vai ter situação onde vai cair um lead, uma oportunidade de negócio na venda interna, e quem vai fechar vai ser a venda externa, porque o cliente quer um corpo a corpo, ele quer olhar no olho de quem está falando com ele. Então, a gente está falando aqui de perfil do cliente. A gente está falando aqui de cliente que gosta de olhar no olho para tomar a decisão, e tem cliente que prefere estar no conforto da sua casa, no telefone, para fechar o negócio. Então, cabe, nesse sentido, o líder, né, conseguir equalizar isso tudo. Então, eu estava discutindo outro dia exatamente esse ponto, né? Você tem lá 10 vendedores externos, né? E aí você tem uma oportunidade de colocar mais 10 para você ampliar a sua frente de vendas, né? E para quem é o vendedor externo, já está meio que acostumado, né, de você ter esse aumento de time e se acomoda ali em quem vai atender determinada região, tem rodízio e tal. Então, você sai de 10 para 20 numa equipe externa e você não tem tanto atrito. Mas, se você colocar 10 vendedores internos, começa a ter problema, porque, ah, não, porque vai atuar na minha área, porque vai não sei o quê. Então, assim, a gente precisa quebrar esse paradigma, né? Precisa ter muito claro que as áreas, elas são complementares. E se a gente não mudar essa postura, a gente vai sofrer, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante. Então, a gente já falou sobre a questão da adaptabilidade, né, Rafa? Que é essa capacidade de a gente conseguir se moldar rápido, né? A necessidade operacional do momento, enfim, as estratégias. Então, é muito importante a gente se adaptar para a gente não quebrar, né? Não morrer na praia. Falar com o cliente onde ele quer, né? Onde ele está. Então, a gente conseguir se adaptar e se moldar de novo, né? Nessa questão de onde esse cliente está e como que a gente consegue falar com ele. Entender como trabalhar essa complementariedade dos canais. Então, entender que realmente esses canais, eles não concorrem, eles se complementam. A gente falou sobre olhar para o mercado também e acompanhar as tendências, né? Como a gente fala, né? Nada se cria, tudo se copia. Então, se está dando certo lá, por que a gente não consegue, de repente, adaptar e trazer para cá, né? E para a gente poder ganhar velocidade aí nos nossos resultados. E essa questão de trazer as estratégias, né? Para a construção da meta, como você falou, né? Então, trazer tudo isso que a gente falou da complementariedade, também para a construção das metas, para que a gente não tenha esse ruído aí entre as equipes. E treinar e acompanhar, né? Então, a gente tem que estar o tempo todo aí também com foco no desenvolvimento das pessoas. Claro, a Prepara Todos hoje está aí para isso, né, Rafa? Para apoiar também. Com certeza. Essa frente, tanto na questão dos nossos cursos profissionalizantes, preparatórios, mas também com esse foco da universidade de todos, que é tão importante, que acaba sendo esse braço, né? De treinamento, de desenvolvimento aí do gestor. Então, o quanto é importante a gente treinar. Quando a gente olha para essa receitinha, que a gente fala que não tem receita de bolo, mas tem algumas coisas que são essenciais, né? Eu vejo que tudo isso que a gente falou é essencial. Para uma coisa que eu acredito que a gente vai precisar muito para 2021. E aí, você vê se você concorda comigo. E que a gente já começou a trabalhar quando a gente começou a falar em nanogestão, né, Rafa? Que é a gente ter previsão e a gente conseguir atuar, né? De fato, naquilo que a gente precisa melhorar ou ajustar para a gente poder alcançar os nossos objetivos, né? Então, eu acredito que o prêmio do gestor de vendas é ter forecast, eu falo, né? Que é a previsão de vendas. E como que a gente consegue ter essa previsão de vendas fazendo um pouquinho disso que a gente está falando, né? Como que você vê? Isso faz sentido para 2021? O que mais que você acha que está aí como tendência para acontecer esse ano? Tem duas coisas que eu acho que são, assim, extremamente importantes, né? Primeiro, um bom gestor de vendas, ele tem que conhecer muito a sua área de atuação e ter as informações na mão. Então, já foi o tempo daquele gestor de vendas de só bater bumbo, né? De... Pô, tem que... Não, o gestor precisa ter informação. Então, você precisa mapear dentro da sua região, usar ferramenta para conseguir entender como que você precisa atuar da melhor maneira possível, de uma forma eficiente. Isso tem muito a ver em conhecer o local que está o seu cliente. E mais do que isso, se você tem uma rota de vendas e você não fechou aquela venda naquele momento, minha pergunta é, você pegou esse lead para trabalhar esse lead posteriormente? E quem pode trabalhar pode ser a venda interna, né? Então, tem uma questão estratégia, de estratégia aqui, de mapear, de se estruturar, de trazer dados para a conversa, quando a gente pensa aqui em estruturação de frentes de vendas, que vai caminhar em conjunto, bem junto aí do nosso gestor, né? Então, esse é um ponto muito importante, a gente conseguir ter as informações na mão e mostrar onde está eficiente, onde não está com eficiência, porque em cima disso você consegue atuar e melhorar a sua performance e até remodelar a sua rota de vendas, quando a gente pensa em vendas externas, ou combinar, como eu falei, né? A venda interna para situações onde aquele vendedor externo não conseguiu fechar aquela venda, mas conseguiu capturar aquele lead e o vendedor interno consegue trabalhar. Então, é muito esforço quando você tem um time externo e custo muito alto se você perde uma venda. Então, o que você está fazendo com essa venda que você perdeu? Esse lead está indo para onde? Será que ele não pode ser trabalhado ao longo de um tempo e depois ele ser convertido, de fato, em cliente? Então, essas estratégias de você conseguir potencializar e ter mais eficiência no seu processo de venda é fundamental, né? Então, na minha cabeça hoje, gestor de vendas que não tem informação na mão, dados e planejamento, possivelmente vai sofrer em conseguir entregar os seus resultados, né? E aí, quando a gente olha em outro prisma com relação a como é que a gente consegue fazer a nanogestão, tentando trazer previsibilidade e etc. Na verdade, assim, eu acho que tem, em cima desse assunto, acho que tem duas questões aqui. Primeiro, a gente conseguir entender o passado, né? Então, se você tem um mês que você teve um resultado excepcional, esse mês vai ter que ser destrinchado. Por que você conseguiu ter aquele mês excepcional? E é engraçado isso que eu estou falando, porque todo mundo vai em cima do mês que é ruim. Pô, esse mês eu não entreguei, o que aconteceu? Na verdade, na minha visão, tem que ser ao contrário. Na minha visão é, cara, naquele mês excepcional, quais foram as ações que eu fiz? Quais foram as atitudes que eu tomei? Que a gente conseguiu entregar aquele resultado. Porque se você tem isso mapeado, você consegue replicar exatamente a mesma coisa de sucesso que você teve no passado. E não ficar remoendo pelo resultado perdido. Então, se você está com um problema que você perdeu um resultado em um determinado mês, faça essa reflexão. Por que eu não entreguei esse resultado? E quando eu olho o melhor resultado que eu fiz no mês, o que eu fiz de diferente? O que eu deixei de fazer para não entregar esse resultado? Então, você fazer um raio-x da melhor performance do mês de entrega vai ser fundamental para você manter na rotina aquelas atitudes de alta performance. E, às vezes, a gente se acomoda. E a gente esquece, cai no esquecimento que a gente fez. E isso precisa ser anotado. Isso precisa ser destrinchado para não deixar que caia, que se perca essas atitudes, esses processos que foram feitos no melhor mês. Então, acho que esse é um ponto. Cara, destrinche o que você fez no seu melhor mês para que você continue fazendo a mesma coisa daí para frente. Porque, se você tem isso, você só faz mudança para o melhor. E aí, em cima disso, você vai falar, putz, beleza, agora em cima disso, o que eu posso melhorar? Porque isso daqui já me trouxe a melhor performance. Mas será que eu consigo ainda melhorar a minha alta performance? Aonde que eu consigo trabalhar? Quais são os pilares aqui, os processos que eu preciso tratar para conseguir potencializar ainda mais o meu resultado? Então, essa é uma referência extremamente importante para você conseguir seguir dali para frente com sucesso. E aí, existe uma mania que é interessante. O pessoal gosta de botar muita meta. Ah, precisa entregar lá X mil reais de faturamento, X milhões de reais de faturamento do mês tal. Beleza, ok. Mas o que vai te levar a chegar nesses milhões de reais que você tem de meta? Quais são as alavancas do dia a dia que você precisa fazer e colocar para rodar para chegar nos 100 milhões de reais? Exemplo, né? Então, existe um trabalho de planejamento para entender quais são as entregas, né? E qual é o volume que você precisa entregar, qual é o tipo de serviço, qual é o mix de produto que você precisa fazer para ter a melhor eficiência para chegar nos 100 milhões de reais. Se você não conseguir fazer esse planejamento nesse momento de entender quais são as alavancas que vão chegar aos 100 milhões de reais, você, depois de terminar o mês, você não vai saber por que você não entregou. A sua meta não tem que ser os 100 milhões de reais, tem que ser a quantidade de serviços que você precisa entregar naquele mix de produtos definido ao preço X. Então, essas são as alavancas que você consegue medir, na verdade, planejar e depois medir, se você entregou ou não entregou. Porque se você olhar o número final, ah, eu bati ou não bati a minha meta de 100 milhões, você não vai conseguir entender de onde veio aquele resultado. Você não vai conseguir, em cima disso, melhorar as alavancas e não só bater os 100, chegar nos 150 milhões de faturamento. Então, esses são pontos que são importantes para a gente levar no nosso dia a dia para conseguir construir um resultado mais eficiente de alta performance. E o que você deixa de mensagem para os nossos gestores de vendas, os nossos coordenadores para 2021? Qual que é a sua mensagem para esse pessoal? A minha mensagem, acho que a gente já falou bastante durante o nosso bate-papo, mas o desenvolvimento, ele é fundamental para o crescimento desse profissional. E ter as ferramentas na mão para, em algum momento que precisasse adaptar a alguma situação mais crítica, conseguir passar por esse momento de uma forma mais tranquila. Então, acho que tem que buscar estudar, buscar se desenvolver, sair da caixinha, não olhar o que você sempre fez, tentar buscar quais são as outras formas que você poderia agregar no seu dia a dia para potencializar as suas vendas. Então, conhecer o outro lado da moeda. Se você é responsável por um determinado canal, entenda quais são os canais complementares e como é que vocês podem se ajudar. O resultado tem que ser construído em conjunto e não de forma individual. Então, acho que esse é um ponto muito, muito importante. Eu falo que não existe vendedor que é só o vendedor de atitude. Esse é um pedaço do processo. O vendedor precisa entender e ter na mão também as informações. Começar a entender o que dá certo e o que não dá certo na abordagem dele. Naquele tipo de ação que eu faço, a conversão é maior ou menor. Então, quando eu falo isso, eu estou falando que o vendedor tem que ter uma visão analítica para conseguir ajudar a pautar a forma de condução no dia a dia da venda. E conseguir separar o joio do trigo. Putz, isso aqui não dá certo, isso aqui dá certo, não através do achismo, mas sim através de dados. Então, eu acho que cada vez mais as informações e os dados, eles estão aí para ajudar demais a melhorar a eficiência. Então, isso é um ponto muito importante. E outra coisa, tenta entender cada vez mais o seu cliente. O tomador de pedido não é vendedor. O vendedor é aquele que consegue entender a necessidade desse cliente e entrega para ele o melhor produto ou serviço que ele precisa, sem empurrar. Então, eu acho que o vendedor, raiz, ele tem que se adaptar, ele está mudando, ele tem que estar mais próximo do cliente, ele tem que ser, de certa forma, muito mais um consultor, entender a dor. Às vezes, você pode não ter o produto que o cliente quer ou ter parte do produto que ele tem e sugerir uma outra alternativa para ele. é porque você está entendendo de forma genuína qual que é a necessidade desse cliente. Às vezes, você vai ter um cliente na sua frente que ele não é para o seu produto. Então, isso tudo precisa ter aí na visão geral, no escopo desse profissional de vendas. Então, se desenvolva, tenha, comece a olhar e entrar um pouco no detalhe em termos de informação e números, porque isso vai ajudar na sua eficiência, o que dá certo, o que não dá certo, saindo do achismo. Quando você coloca número, às vezes, o que a gente acha nem sempre é o que acontece. E entenda o seu cliente de forma genuína e esteja perto dele, atue como consultor e não como tirador de pedido. Então, basicamente, é isso. Eu acho que é muito importante que esse vendedor, de novo, consiga ter uma visão geral dos processos de venda da companhia, da empresa, entendendo o outro lado, que são canais complementares. Eu acho que isso ajuda a manter um time integrado e com o mesmo objetivo de buscar o crescimento da empresa. É isso. Basicamente, esses são os pontos importantes que eu queria deixar de recado. Muito bom, Rafa. Muito obrigada. E, para finalizar, a gente sempre pede uma dica de livro, Rafa. Qual é a dica de livro que você deixa aí para o pessoal? A gente tem a Administração Solidária, que é o livro que a gente usa como base do nosso dia a dia na empresa, no nosso grupo. E tem alguns livros. Engraçado isso, porque eu tenho um livro aqui que eu acho muito bacana, que é o Alta Performance em Vendas. Ele é um livro que foi escrito lá fora e traduzido, que mostra um pouco dos processos de venda e, principalmente, ele destaca que é o seguinte, como fazer amigos e influenciar clientes para aumentar as suas vendas. E passa muito por essa questão que eu comentei, da gente entender a necessidade e tratar o nosso cliente de forma genuína. Então, essa é a minha dica, Alta Performance em Vendas. em qualquer lugar você consegue comprar, né? E eu acho que é um bom livro para conseguir aí entender um pouco dos fluxos de processos e, principalmente, essa tratativa mais próxima do cliente. Então, é isso, minha gente. A gente vai ficando por aqui. Rafa, muito obrigada pelo bate-papo. Eu tenho certeza que vai enriquecer muito aí na vida e na gestão dos nossos profissionais de vendas aqui, tanto do grupo como de fora, quem está ouvindo. Então, mais uma vez, te agradecer. Muito obrigada de verdade aí pela companhia e pelo bate-papo. Valeu, galera. Contem sempre comigo se estou aqui para dividir aí minhas experiências e bater um papo legal. Fechado. Obrigada, então, Rafa. Então, é isso, gente. Um beijo. Até o próximo episódio. A produção desse podcast é da Prepara Todos, a apresentação de Ouzinha Cintia Silva, a direção do Bruno Aranha, a assistência do Hugo Bueno e a edição do Vinícius Sobrinho. Um abraço. Até a próxima, pessoal. Tchau.